Cosme Massi fala a respeito do racismo em Kardec, esse vídeo me foi sugerido pelo YouTube, eu não tinha ideia que o Cosme tinha comentado a respeito desse assunto, vejamos aqui o que ele diz, mas eu já antecipo que a opinião dele é de que não há racismo em Kardec. Vejamos o que ele diz, vamos lá. Boa questão, a gente, de vez em quando, alguns nos fazem esse tipo de questão, nos mandam por e-mail. Primeiro, é importante entender o que a gente entende, em geral, por racismo, e qual é o problema que está por trás, não apenas do racismo, mas de qualquer tipo de discriminação, em que eu tento olhar para um ser humano do ponto de vista da justiça e não considerá-lo igual ao outro ser humano. Porque o que caracteriza o conceito de justiça que já estava em Jesus, e que o Espiritismo vai enfatizar. A justiça ocorre quando todos os homens, sem nenhum tipo de distinção, seja de raça, econômica, social, sejam iguais perante as leis. Só lembrando que o conceito de raça não existe, beleza? Por exemplo, no caso específico da escravidão, uns não eram iguais perante as leis que outros. Uns podiam ser escravos e outros podiam não ser. Ou seja, as pessoas não eram tratadas pela legislação humana como iguais perante a lei. Esse é o grande problema da discriminação. Quando eu elimino a discriminação, por qualquer que seja o critério, é quando eu considero que todos os seres humanos, todos, sem exceção, estejam onde estiverem neste planeta, são iguais perante as leis de Deus, que é o que o Espiritismo coloca. Todos são iguais perante as leis de Deus. E as leis humanas, para o Espiritismo, deveriam refletir esta igualdade. Então, uma coisa é, primeiro, a lei moral natural, que Kardec coloca, que é a lei de Deus. E Kardec deixa claro em toda obra, em toda a sua produção, que segundo a moral espírita, todos os homens são iguais perante as leis de Deus. Portanto, não há nenhuma forma de discriminação no Espiritismo. Porque se todos são iguais perante as leis de Deus, não pode haver discriminação frente ao que interessa, que é a lei de Deus. E mais ainda, o Espiritismo, em Kardec, ainda estabelece que o ideal da legislação humana é que ela se aproxime da legislação divina. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque isso, o que o Cosme coloca, é uma outra forma de dizer aquilo que eu abordei nos outros vídeos a respeito desse assunto. No Espiritismo, a dignidade do indivíduo repousa na alma. Então, apesar das diferenças circunstanciais da matéria que ora nos caracterizam, é na alma que repousa a igualdade. O princípio da igualdade repousa na alma, no Espírito, em razão da origem, da destinação, enfim, é por aí. Então, essa é outra forma de dizer isso. Mas vejamos aqui o que ele continua a colocar, porque eu vi esse vídeo já, mas tem algo aqui que me chamou a atenção que vale a pena nós pensarmos a respeito. Em Kardec, ainda estabelece que o ideal da legislação humana é que ela se aproxime da legislação divina. Ou seja, não somente o Espiritismo coloca a igualdade de todos os homens perante as leis de Deus, como estimula que toda a lei humana se aproxime o máximo possível da lei divina. Então, não há no Espiritismo nenhum fundamento para o racismo. E Kardec deixa isso muito claro o tempo inteiro. O que acontece é que as pessoas, quando vão ler esse texto, elas não olham o que é o racismo do ponto de vista moral. Por exemplo, as pessoas são diferentes. Mas o fato das pessoas serem diferentes, de um povo ser diferente do outro, de um agrupamento social ser diferente do outro agrupamento social, de uma etnia ser diferente do outro, ou também era muito usado no século XIX, de uma raça diferente do outro, estabelecer... Agora ele contextualizou que esse era um conceito relativo à época, já abandonado. No século XIX, de uma raça diferente do outro, estabelecer diferenças entre as pessoas não significa racismo. Estabelecer diferenças entre as pessoas não significa racismo. Atenção. Porque as pessoas são diferentes. Beleza. As pessoas são diferentes. Ok. As pessoas não significam racismo. Porque as pessoas são diferentes. Isso significa racismo quando você usa essas diferenças para discriminá-la perante a lei de Deus ou do homem. Aí você está fazendo discriminação. Nós três aqui somos diferentes, sobre vários aspectos. Somos diferentes culturalmente. Cada um de nós tem cultura diferente. Somos diferentes profissionalmente. Cada um de nós aqui é diferente. Somos diferentes fisicamente. Somos diferentes intelectualmente. E somos diferentes moralmente. Cada um de nós tem vício e virtudes próprias. Bom, eu estou sendo racista ao falar isso de vocês? Claro que não. Eu estaria sendo racista se eu dissesse isso e usasse isso para dizer, olha, o Alisson não tem esse direito aqui, não. O Esclay não tem esse direito. Eu tenho. Aí sim eu estaria fazendo uma discriminação. Seja por cor, seja por valor social, seja por valor intelectual, seja por QI. Por exemplo, hoje tem muitas medições de QI. São questionáveis. E pessoas têm QI diferentes. Qual o problema que aconteceria? Se eu discriminasse perante as leis, a pessoa que tivesse QI diferente. Então, o que acontece é que naquele texto, Allan Kardec analisa as diferenças culturais entre os povos. O fato dele analisar as diferenças culturais, as diferenças de progresso científico e tecnológico, ele não foi racista ao analisar essas diferenças. Porque ele não inferiu dali nenhuma diferença de direitos. Por exemplo, imagina que você olhasse... Atenção! A análise não se restringe apenas às diferenças culturais. O racismo em Kardec passa por uma concepção de que o corpo da pessoa negra é limitado. Quando, pouco antes, o Cosme falou que constatar diferenças entre nós, por si, não é racismo, o racismo está no fato de se apegar a algumas diferenças e, em cima delas, estabelecer critérios hierárquicos de superioridade e de inferioridade. E o que a gente encontra Allan Kardec abordar não são apenas aspectos culturais, digamos assim, tendo o europeu como referência civilizatória. Não é isso. A gente vai encontrar critérios de diferença relativos não só à cor da pele, mas o formato e o tamanho da cabeça, formato de boca, tamanho de nariz. Tudo isso era levado em conta como elemento distintivo. Esses elementos eram considerados, a partir da pseudociência, desde Lombroso, a ideia de que os traços fisionômicos, as compleições do indivíduo, indicavam uma determinada natureza. E a gente vai encontrar isso nos textos de Kardec, atribuindo à pessoa negra, em razão dessas características corporais, atenção, porque o Cosme vai aqui apontar diferenças culturais. ocultando o fato de que as diferenças corporais são consideradas dentro dessa hierarquia que se coloca entre brancos e negros como superiores e inferiores. Vejamos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Deixa eu voltar um pouquinho. O tipo de tecnológico, ele não foi racista ao analisar. Aí sim eu estaria fazendo uma discriminação, seja por cor, seja por valor social, seja por valor intelectual, seja por QI. Por exemplo, hoje tem muitas medições de QI, são questionáveis. E pessoas têm QI diferentes. Qual o problema que aconteceria se eu discriminasse perante as leis a pessoa que tivesse QI diferente? Atenção, porque ele está sempre colocando aqui o raciocínio baseado nessa ideia relativa à discriminação perante as leis, como se o racismo necessitasse de algo de fato escrito. Portanto, seria necessário que a lei dissesse, a pessoa negra não tem direito a tal coisa. Quando, na realidade, a lei estabelece uma igualdade e o racismo, muito embora não esteja escrito na lei, o racismo não dá o direito igual às pessoas. A gente observa isso na nossa sociedade ainda hoje. Imaginemos uma época em que a pseudociência estabelecia uma hierarquia entre os indivíduos a partir de características corporais, não apenas culturais, como coloca o Cosme, mas a partir de características corporais, como formato de cabeça, traços fisionômicos, cor da pele. Isso já era o suficiente para classificar os indivíduos como sendo inferiores. E a gente encontra essa ideia sendo reproduzida por Allan Kardec. Voltemos ao vídeo. ...a pessoa que tivesse que ir diferente. Então, o que acontece é que naquele texto, Allan Kardec analisa as diferenças culturais entre os povos. O fato dele analisar as diferenças culturais, as diferenças de progresso científico e tecnológico... Atenção, porque, como eu comentei, a gente não vai encontrar Allan Kardec verificando apenas diferenças culturais. Mas, verificar diferenças culturais por si só não é racismo. O racismo está em pegar essas diferenças e, a partir delas, estabelecer uma hierarquia. E aí, a gente observa que a pessoa negra é entendida como inferior, não só pela diferença cultural, mas pela sua constituição física, por características corporais. E aí, é claro que, se o corpo do indivíduo é entendido como limitado, se o corpo da pessoa negra é entendido como sendo um corpo inferior, inacessível, como Kardec coloca, a sutileza de determinados sentimentos inadequado para a apreciação de artes entendidas como sendo civilizadas, é claro que a cultura que o indivíduo desenvolve não será diferente, ou seja, também será entendida como sendo uma cultura inferior. A constatação de que aquela cultura é inferior parte do princípio de que o indivíduo é inferior. Atenção! Atenção para esse raciocínio. A constatação de que aquela cultura é inferior em relação à cultura europeia é uma diferença que é observada a partir do preconceito de que o indivíduo é inferior pelas suas características corporais, por ser um indivíduo com um corpo limitado, inadequado, inadequado às sutilezas do sentimento, inadequado para a percepção da beleza europeia e coisas do tipo. Atenção para esse raciocínio. Voltemos para a fala do Cosmo. Ele não foi racista ao analisar essas diferenças, porque ele não inferiu dali nenhuma diferença de direitos. Por exemplo, imagina que você olhasse... Vejamos que ele completa o raciocínio. Ele não inferiu nenhuma diferença de direitos a partir da constatação dessas diferenças. Vejamos aqui o raciocínio que é colocado. ... no século XIX para aquelas tribos, etnias africanas que estavam quase na Idade da Pedra, por exemplo. Se você disser, ao comparar, por exemplo, com o progresso científico e tecnológico dos europeus, e você dissesse que aqueles povos, do ponto de vista científico e tecnológico, estavam mais atrasados que o povo europeu, isso não é racismo. Se você usou como critério desenvolvimento científico e tecnológico, algumas... Mas aí é que está o critério, vamos colocar dessa forma, não era apenas científico, tecnológico, relativo à cultura. Basta a gente ver o que Kardec coloca no artigo de fevereiro de 1867 em relação ao músico Tom. Tom, cego, músico natural. Lá se fala a respeito das habilidades de Tom, que apesar de ser uma pessoa negra, exercia ali a sua profissão como músico, tocando músicas que não eram, digamos, inatas à sua cultura, porque era entendido como sendo um indivíduo inferior em razão de limitações corporais. A partir desse entendimento racista, Kardec coloca que para que Tom tocasse músicas como toca, só sendo a reencarnação de um indivíduo mais civilizado, esse espírito seria capaz de forçar aquele corpo a manifestar dons, digamos assim, que naturalmente não teria condições em razão de suas limitações biológicas. Não se trata de um indivíduo que está vivendo nas cavernas. É uma pessoa negra que participa de eventos sociais na Europa e na América e ainda é considerado como um indivíduo inferior a partir do seu corpo, do seu corpo, o que causa espanto à sua habilidade, o seu talento musical, se dá pelo fato de ser cego, mas se dá também pelo fato de ser uma pessoa negra. E por ser uma pessoa negra, era entendido como sendo incapaz de se manifestar artisticamente daquela forma. Qual é a explicação de Allan Kardec? Pois ele só se manifesta dessa forma porque se trata de um espírito mais avançado que, por expiação, reencarnou. Vejamos o racismo que parte dessa desigualdade em relação à natureza corporal dos indivíduos. Voltemos à fala do Cosmo. ...etnias estavam, dizem que o povo europeu, isso não é racismo. Se você usou como critério desenvolvimento científico e tecnológico, algumas etnias estavam muito atrasadas, algumas até estavam à idade quase que da pedra. ...mal manipulavam o fogo. Então, ao falar isso, não há racismo ao comparar povos do ponto de vista científico, cultural, progresso tecnológico. Você pode discutir o critério de comparação. Ah, podemos discutir os critérios, não é, Cosme? Podemos discutir os critérios. É essa discussão em torno dos critérios. É a escolha dos critérios que define o racismo da coisa. Critérios do tipo, formato de cabeça, traços fisionômicos, compleição corporal. O racismo está aí. E isso está em Allan Kardec. ...do ponto de vista científico, cultural, progresso tecnológico. Você pode discutir o critério de comparação. Dizer, não, mas tem outra comparação? Claro. Depende do critério, por exemplo. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas de pele escura são mais resistentes ao sol do que têm pele mais branca. Se eu usar essa comparação, as pessoas de pele escura são mais protegidas, são privilegiadas em relação ao sol do que, por exemplo, os branquelos aí que têm dificuldade de enfrentar o sol. Isso não é racismo. Agora, o racismo ocorre quando eu uso diferenças de qualquer tipo, sejam culturais, sejam biológicas, sejam sociais, para criar... Diferenças biológicas. Sim. Finalmente. Diferenças frente aos direitos. Pois é, Cosme. Havia o entendimento de que a pessoa negra era inferior. E aí ele coloca, Ah, seria racismo se, em razão dessas diferenças, se negasse o acesso a determinados direitos. É exatamente o racismo que a gente encontra até os dias de hoje. Muito embora a lei não diga que pessoas negras têm direitos a menos, na prática da vida, de fato, elas têm dificuldade de gozar desses direitos em razão do racismo. Tanto da legislação divina, quanto da legislação humana. E Kardec deixa claro, com respeito aos direitos todos, sem exceção, da tribo que eu localizar, esteja ainda numa fase de pouca ciência e tecnologia, ou do homem mais tecnológico e que disponha de mais ciência, perante as leis de Deus, não há diferenças de direitos. Eles têm os mesmos direitos perante as leis de Deus. Tudo bem. E aí a gente concorda, como eu coloquei no início, como eu coloquei, essa é outra forma de dizer que a dignidade do indivíduo não está nas diferenças corporais. Certo? Porque o racismo de Kardec parte daí, das diferenças corporais. Essas diferenças corporais não nos fazem menos dignos uns em relação aos outros. A régua da igualdade é toda espiritual. Com as diferenças de direitos. Eles têm os mesmos direitos perante as leis de Deus. Como devem ter os mesmos direitos perante as leis humanas. Então, eu diria, se você usa isto, você descobre que Kardec nunca foi racista. Nenhum texto dele é racista. Porque em nenhum texto ele propõe-se usar qualquer que seja a diferença entre as pessoas para estabelecer direitos diferentes, seja em relação à lei de Deus, seja em relação à lei humana. Então, eu falo que a... Tudo bem. De fato, Allan Kardec nunca fez nenhum juízo desse tipo. Discriminatório a partir de uma postura de ódio em relação à pessoa negra. Mas, como eu já abordei em outras oportunidades, o racismo de Allan Kardec partindo desse entendimento de que a pessoa negra é inferior em razão da sua constituição biológica, entendendo o corpo do negro como sendo um corpo limitado, portanto, adequado apenas para a encarnação de espíritos inferiores, essa concepção faz com que o indivíduo branco civilizado, em nome do amor cristão, compreenda o indivíduo inferior como sendo o seu irmão, mas é o seu irmão menor. Essa visão paternalista é que caracteriza a postura de Allan Kardec. Mais uma vez, o racismo de Allan Kardec não está no ódio à pessoa negra, está no amor cristão que desenvolve em relação à pessoa negra, entendido como sendo um indivíduo inferior, uma postura paternalista, de alguém que precisa ser cuidado, de alguém que precisa ser orientado, de alguém que precisa entrar em contato com a cultura do branco para que se desenvolva. É aí que está o racismo de Kardec. A pessoa tem que pegar, ler o texto com calma e perceber que não há nenhum tipo de racismo, porque Kardec não discrimina nenhum indivíduo. Pelo contrário, todos são iguais perante a lei, e mesmo lá no século XIX, quando ele propõe isso, lá existia a escravidão e existia inclusive as diferenças de direito perante as leis da própria mulher. A mulher nem podia votar lá, na época que Kardec escreveu a igualdade dos direitos entre todos os seres humanos. Como eu coloquei naquele texto que nós lemos aqui, na orientação do livro Viagem Espírita. Todos. Kardec se opõe a todos os privilégios estabelecidos em nome da força, daquele que se outorga o direito de ser o mais forte. Kardec se opõe à manutenção de todos esses privilégios. Sem exceção. Então, eu diria, não há em nenhum texto de Kardec racismo, nem na obra espírita racismo, o que acontece é que as pessoas... Inclusive, nesse texto que eu fiz referência aqui, Tom, o cego músico natural, Kardec, no final, ele combate exatamente a escravidão, porque compreende a igualdade a partir da alma, muito embora as diferenças biológicas, materiais, a dignidade repousa na alma do indivíduo. As pessoas fazem leituras usando um conceito de racismo equivalente a um conceito de diferença. Se você diz que é diferente do outro, você está sendo racista, mas isso não faz sentido. Não, o conceito de racismo não está na diferença. Mas em que diferenças são postas em evidência? Como ele comentou um pouco antes. Ah, nós podemos discutir quais critérios. Pois é, quais critérios são levados em conta para estabelecer entre nós uma hierarquia, a escolha desses critérios é que é uma escolha racista. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes, com certeza. Que diferenças são utilizadas para que uns sejam considerados superiores em relação aos outros? Aí é que está o racismo da coisa. Isso não é racismo. O racismo seria se usar essa diferença para nos discriminar, para criar direitos diferentes de acordo com essas... O direito pode até ser igual na letra da lei. Na prática da sociedade, a coisa é distribuída de forma completamente desigual. O acesso é completamente diferente. Diferente. E aí a gente pensa, a partir desse entendimento dos indivíduos como sendo superiores e inferiores, é inconcebível, a partir dessa concepção, que uma pessoa negra, ela, por exemplo, goze de um direito político. Veja se tem cabimento o branco europeu entender que será governado por uma pessoa negra. Não tem o menor cabimento. Quando Cosme coloca aqui em relação à questão do acesso aos direitos, é preciso compreender que a própria noção de direito mudou. E hoje se tem direito a coisas que naquela época não existiam, não eram possíveis. Mas a partir desse entendimento do indivíduo hierarquizado, no qual uns são superiores aos outros, é claro que o branco europeu não vai conceber, a partir do seu entendimento racista, que o indivíduo negro o governe, assuma posição de comando. Ora, quem já viu, entendendo aqui o indivíduo negro como sendo inferior, esse racismo presente no século XIX é algo que é anterior a Kardec, encontra-se presente nos seus textos e persiste até os dias de hoje. Muito embora Kardec em nenhum momento hostilize a pessoa negra ou o considere o indivíduo merecedor do ódio, da violência e do sofrimento, o racismo não está só nisso. O racismo passa também por uma postura paternalista. Devemos cuidar, proteger, orientar esse nosso irmão em humanidade assim entendido como sendo um irmão menor. Essa é a fala do Cosme, esses são os meus comentários em cima do que ele disse. Não deixe de curtir esse vídeo, de deixar aqui o seu comentário e de se inscrever no canal. Até uma próxima então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal